Foge agora. Esse bicho vai atacar a gente. Vamos junto, Carl. Você vem comigo, vem. Vamos embora. Carl, eu quero morrer. Mas eu sei que o meu dom não vai deixar isso acontecer. Se eu morro, eu vou sobreviver. Então vai você, Carl. Vai, vai logo. Carl, você tá fraca. Dizendo que quer morrer, você tá parecendo outra pessoa. Vem comigo. Carl, eu queria muito ser feliz com você. Eu juro que eu queria. Carvalho, mas a vida não quer deixar isso acontecer. Então paciência, eu acho que é assim que tem que ser. Não, eu não vou aceitar, Carl. Eu vou fazer alguma coisa, eu não vou me entregar fácil. Ei! Vem cá, bicho! Cuidado, Carvalho. Cuidado. Aqui, ó. Vem cá, bicho. Cuidado. Vem, bicho! Vem! Eu não quero viver mais dessa maneira. Eu prefiro morrer de uma vez. Prefiro sumir da face da terra do que viver assim. Eu não quero mais sobreviver. Eu não quero mais sobreviver. Ele vai me pegar. Meu Deus do céu. Vou me pegar. Não pode ser. Não tem saída. Tocorro! Pode ser. Eu vou morrer devorado por um hamster. Pelo amor de Deus, o senhor. Me ajuda. O senhor já me tirou de tantos perigos. Eu só preciso de mais um milagre. Mas tem que ser agora. Ei! Oh! Que difícil. Olha pra mim, olha. Aqui, ó. Com o bichão. É isso. Muito bem. Você tá maluca, Cléo? O que você tá fazendo? Calma. Calma. Tô só chamando a TV. Não, Cléo! Não faz isso. É melhor que eu morra do que você. Não faz isso, por favor. Fica tranquilo, Carvalho. Ninguém vai morrer aqui. Consegui! Carvalho, eu consegui usar meu poder. Graças a Deus. Nós escapamos dessa. Ai, obrigada, senhor. Ai. Ai. Senti uma perda no peito. Ai, tá ligado. Ai. Deve ser porque você ficou nervoso, Carvalho. Não. Eu não tô me sentindo bem, Cléo. Tô ficando tudo escuro. Não, Carvalho. Carvalho! 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 Meu Deus. Meu Deus. Eu não tô sentindo a pulsação dele. Eu não tô sentindo a pulsação dele. Você não tô sentindo a pulsação dele. Obrigado.